Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível. O Igor foi preso nessa manhã pela Brigada Militar. A Brigada foi acionada para comparecer à residência da ex-companheira do mesmo, em vista que ele teria invadido a casa, ameaçado a ex-companheira, e agredido ela com facão e também com socos na cabeça. Então ela conseguiu se desvencilhar e ele acabou no local ainda subtraindo um telefone celular da ex-companheira e fugando. A oportunidade então que a Brigada Militar acionada deslocou, localizou ele na rua e conduziu para a delegacia. Um fato curioso é que há poucas dias atrás ele tinha saído do presídio, onde ele estava há alguns meses já preso. Exatamente. O Igor tem uma série de procedimentos policiais aqui da delegacia já concluídos. Ele é suspeito da prática de inúmeros crimes de furtos ocorridos na cidade nos últimos meses. Inclusive ele estava preso em razão desses crimes de furto. Recentemente ele foi posto em liberdade, menos de uma semana, e já voltou a cometer crimes agora até mais graves do que os que ele vinha cometendo. A gente já tinha conhecimento, inclusive antes desse episódio de hoje, de que ele já estava novamente praticando crimes de furto na cidade. Está ficando um pouco mais violento, né? É, na verdade, com o passar do tempo, cada passagem pelo sistema prisional, o indivíduo vai acabando, aprimorando nas práticas deletivas e ficando mais agressivo, mais violento. E é o que a gente percebeu. O Igor também tem um histórico de uso de drogas, isso também influencia bastante, né? E com certeza ele tem demonstrado que é um risco para a nossa comunidade. A droga acaba levando a um comportamento mais agressivo, né? Exatamente, a falta da droga, o uso da droga e a falta da droga, tudo isso são fatores que desencadeiam uma personalidade mais violenta, agressiva, né? Essa desestabilidade toda e com certeza isso é um fator bem determinante para a prática de crimes mais graves, com violência, né? Então, na verdade, o Igor, ele hoje, ele apresenta um risco para a sociedade, não somente pelos furtos que ele pratica, né? Que ele já mostrou que ele é contumaz, ele não vai parar. Enquanto ele permanecer solto, ele vai estar praticando crimes de furto e agora ele tem demonstrado ainda uma periculosidade maior porque está utilizando de violência. Vai ajudar essa ampliação do presídio? Não tenho dúvida nenhuma de que vá colaborar com a polícia porque já tiveram várias situações durante o ano em que houve a interdição do presídio e a gente acabava tendo que permanecer com os presos custodiados na delegacia. Com certeza isso inibe, restringe o nosso trabalho em vista da falta de condições que a gente tem de estar custodiando presos na delegacia. Então, algumas situações, inclusive, né, em que a gente poderia encarcerar, muitas vezes a gente arbitrava fiança, né, situações em que eram possíveis e liberava os indivíduos justamente por essa falta de condições de recolhimento, né, dos presos. Então, essas vagas a mais, elas vão justamente suprir essa demanda, né, e a gente espera então que não existam novas interdições, o que acaba prejudicando bastante o nosso trabalho. Legenda por Sônia Ruberti